Marcelo, essa já é a situação aqui da frente da cidade de Alenquer. O inverno continua em nossa região e aí o nível da água do rio Surubiu, ele a cada dia que se passa também vai aumentando. E o que a gente observa é que essa parte aqui da Avenida Benedito Monteiro e também essa parte aqui da orla de nosso município já está sendo invadida pela água do rio Surubiu. Aquela parte ali, mostra ali Moisés, aquela parte ali da Avenida Benedito Monteiro já está aí praticamente toda mesmo invadida pela água. Muitos condutores de veículos, eles passavam há alguns meses atrás ali por aquela via, só que agora não tem mais como passar devido o nível da água ter aumentado mesmo bastante nesses últimos dias aqui na cidade de Alenquer. Portanto, o inverno continua aqui na cidade de Alenquer, muita chuva praticamente cai todos os dias e aí com isso o nível da água do rio Surubiu, ele a cada dia que se passa vai aumentando aqui na cidade de Shimanga.